Música Um jovem de 20 anos que estava prestes a se casar deu entrada no hospital para fazer uma cirurgia de fimose Em vez disso, fizeram nele uma vasectomia O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a culpa exclusiva do médico que fez a cirurgia errada e ele terá que indenizar o paciente Os ministros da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceram a culpa exclusiva de um médico que fez uma vasectomia em um paciente de 20 anos que estava prestes a se casar Essa cirurgia normalmente é indicada apenas para homens com mais de 25 anos que tenham no mínimo dois filhos vivos Para o presidente da Associação Brasileira de Direito Médico e Bioética esse tipo de erro é passível de penalidades severas para o médico Ele pode sofrer comprometimentos éticos, ter uma pena arbitrada pelo Conselho de Medicina que pode desde uma censura confidencial em aviso reservado até a cassação definitiva do exercício profissional Essa cassação evidentemente vai depender dos precedentes dele Se é o único fato na vida dele, o primeiro processo muito dificilmente haverá uma condenação tão rigorosa Ao entrar com pedido de indenização por danos materiais e morais contra o hospital, o plano de saúde e o médico o paciente alegou que o erro cirúrgico foi a causa do rompimento do noivado uma vez que não existia mais a certeza sobre a possibilidade de gerar filhos O equívoco foi constatado ainda durante a operação quando o duto esquerdo já havia sido interrompido A Justiça Paulista condenou solidariamente o hospital, o plano e o médico a pagarem indenização por danos morais no valor de 62 mil reais além de terem que arcar com a reversão da vasectomia Para a relatora do caso no STJ, ministra Nancy Andrigue os fatos apresentados não são suficientes para estender a responsabilidade do erro médico ao hospital e ao plano de saúde Ela entendeu que o dano foi causado ao paciente exclusivamente por negligência do médico que deixou de realizar a cirurgia correta Segundo ela, o dano não decorreu de nenhum serviço prestado pelo hospital e a operadora do plano de saúde também não pode ser condenada pois o atendimento se deu em caráter particular por escolha livre e consciente do médico urologista Dessa forma, o colegiado decidiu que o médico deve ser responsabilizado integralmente pelo pagamento da indenização fixada na sentença